Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tag e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre o dia da comunidade de dezembro. Eu sei que são muitos pokémons, então é bom você focar nos mais importantes. Pra você, né? Porque de repente, pra outras pessoas, pode ser que uns sejam mais interessantes do que outros. Então, ó, já peço o seu gostei que é muito importante, vai deixar aquela fortalecida. E vai comentando aqui embaixo qual vai ser o pokémon que você mais vai buscar nesse dia da comunidade, tá? Relembrando o básico pra vocês, quando que vai rolar, quais são os bônus, etc, tá? 3 horas de incenso e também lure, vão ser 1 quarto aí, 1 quarto não, metade da distância dos ovos, 2 vezes XP pra captura e 2 vezes Stardust também, tá? Na sequência, a gente tem questão de trocas, 25% de desconto em cada troca e a gente vai ter 2 trocas especiais, então, muito legal. Lembrando, pokémon selvagem que vai aparecer no dia 18, Machope, Rosélia, Suablo, Gible, Snivy e Flatling. No dia 19 de dezembro vai aparecer Eve, Duskull, Shinks, Tepig e Ushahot. Então, são poucos que vão aparecer de fato, né, selvagens, mas também vamos ter em ovos e também em raids, tá? Então, aqui em ovos, a gente pode perceber que tem uma grande quantidade, principalmente babies, né, temos aqui o Charmander, Widow, Abra, Ghastly, Magikarp, Highhorn, Porygon. Você pode perceber que são do ano passado, tá? Tem um desse ano e também tem do ano passado. Elekid, Magib, Seadot, Piplup e Budweel. Esses vão ser os ovos de 2, tem muita opção, obviamente todos tem Shiny, porque todos são de dinheiro com unidade. Em raids, temos também alguns que repetem, né, como vocês podem perceber os primeiros, Charmander, ele vai até aqui o nosso Porygon. E também temos as evoluções, que é Electabuzz e Magimar, e Seadot e Piplup, tá? Só aí a Rosélia que não aparece nas raids, beleza? A Shiny vai ter 30 Ultra Ball clássica pra você ganhar e vai ter aquele bando também pra você conseguir, se você quiser comprar por 1.280 Bokecoins, 6 Star Peace, 1 ATM de cada Elite e 50 Ultra Ball, tá? Isso é muito bacana. Lembrando que também, né, dependendo do Pokémon que você quer capturar, você pode Mega Evoluir pra ganhar uma Candy a mais. Então, se for, por exemplo, Pokémon exemplo de Fogo, você pode colocar aí um Charizard. Ou Inseto, você pode colocar também aí, né, o nosso Bidrill. Enfim, tem vários aí que você pode fazer pra Mega Evoluir pra ganhar um doce a mais, não se esqueça. Essa é a parte mais simples, né, pra você saber o que vai fazer. Agora vamos fazer a parte mais importante, que é quais são os Pokémon meta em relação ao que você vai fazer. Tem aqueles que são bons para PV, pra você bater em Raid, pra você bater aí, de repente, em Ginásio, esse tipo de coisa. E também temos aqueles para o PVP, né, então a gente tem aqui já uma imagem muito bacana dos nossos amigos do Go Stadium. Eles estão mostrando já os símbolos pra onde que servem os Pokémon. Então aqui a gente tem uma lista geral, vocês podem perceber que tem muito Pokémon, né, e tem alguns que você vai ver que não tem nenhum tipo de amostra. Eu vou falar pra vocês aí, cada um direitinho, pra vocês poderem focar. Primeiro, obviamente, o nosso amigo Dragonite, não Dragonite não, Charizard, ele é muito bom, tá? Então assim, ele vem com Dragon Breath, infelizmente você não vai conseguir, né, o Queimadura Explosiva, que é um ataque aí, assinatura dos Pokémon do tipo Fogo, mas ele serve muito pra Grande Liga e pra Outra Liga. Então assim, é um Pokémon muito, muito, muito importante, caso você ainda não tenha um bom, aconselho a você pegar, tá? A gente vai ter muitos outros, tá? Por exemplo, um Pokémon que eu não vou falar nada, porque não serve pra muita coisa, tá? Por exemplo, a gente tem as Eevevolutions, o nosso Vaporeon, Jolteon, Flareon, o próprio Aspion, não servem para nenhuma Liga e um meta também tem muitos Pokémon melhores, então assim, não serve pra nada, tá? Em quesito aí, por exemplo, também como o nosso amigo Electivire e Magmortar, também não serve pra nada, né? Também a Eevevolution, Lithium e Glaceon, também não tem muita participação. Você pode até encontrar de vez em quando aí, de repente, um Polygon Z, mas não são muito meta, tá? Então eu vou falar pra vocês os mais importantes, mas você pode ver aqui, eu vou falar que eu acho os mais importantes. O nosso Alakazam também não serve, infelizmente, pra nada, a pessoa realmente não utiliza muito no meta, pode ser que no futuro mude, mas vamos falar lá. O nosso B-Drill, ele realmente, de fato, é muito interessante com o nosso Drill Run, né? Que é o Furação, muito, muito bom na Grande Liga, se você, você, eu buscava um bom, se você já tem, então foca em outros. O Machamp, a gente tem utilizado muito Machamp, tanto nas três Ligas, tanto na Grande, quanto na Ultra, quanto na Master. O Machamp que tem o Payback, que é o tal do Revid, ele é muito bom pra, tipo, surpreender o adversário, né? A pessoa normalmente usa bastante ainda o Rotslide, né? Que é o Dias de Pedra, mais o Crawshop, que é o Golpe Cruzado, então esses aí são muito bem utilizados, mas se você tiver um Payback, é bem interessante. O nosso Gengar também é muito legal, ele é muito forte, muito opressor, apesar de não ter muita doidabilidade, você pode utilizar, sim, o Gengar, então eu acho legal você pegar um Gengar interessante também. Gaira dos Lens e Fala, também é um ótimo Pokémon pras três Ligas, então super importante você ter ele com Aquatail, muito bom, muito legal. Aí a gente tem aí um Pokémon que também é utilizado muito, que é o Umbreon. Bom, o Umbreon a gente sabe que ele tem o Last Resort, que é o último recurso, ele é muito bom, por exemplo, contra o Azumarill, né, que o Azumarill realmente é muito forte contra ele, por causa do Prey Ruff, que é um ataque de fada e tudo mais. Mas você pode, de repente, ter dois, né? Um é o Umbreon que tem aí o último recurso junto com o jogo sujo, e de repente você tem aí um psíquico, que é um ataque super hiper mega mol, contra o lutador, contra o Machamp, e você ter aí pelo menos duas opções, pra você também poder surpreender o adversário, tá bom? Agora, vamos falar sobre o Shift Trial, a Revolução de Seedot, muito bom, muito bacana, porque você precisa de muitos ataques, poucos ataques rápidos, pra você poder utilizar o ataque carregado. Então ele é muito bom na Outra Liga e na Grande Liga também, tá? A nossa Altária, muito bacana na Grande Liga, faria se fossem vocês também. Empolion, cara, Empolion é muito bom pela tipagem, o Empolion tem a tipagem Água e Aço, por esse motivo ele toma Neutro, por exemplo, pra planta, é muito interessante, eu acho muito legal você poder aí utilizar Empolion, tanto na Grande Liga como na Ultra, que ele é incrível, tá? Já infelizmente o nosso Luxray, ele não teve uma grande update, por conta desse dia da comunidade, então as presas venenosas, venenosas não, psíquicas não sofreram grandes coisas, então assim, infelizmente até agora no meta não tem tantas coisas, tá? Então deixa ele um pouquinho de lado, apesar que ele é muito legal, o Pokémon. Pokémon, nós temos também a Roserade, esse aí que com certeza você também pode utilizar, ele é tanto versátil na Grande quanto na Ultra, tem dois ataques que são Legacies, não perca, tá? Eu faria se fosse você. Aí temos dois Pokémon muito interessantes na Master, você que gosta da Master, o nosso amigo Rhyperior e também o Garchomp, muito bom você poder utilizar na Master, eles são ótimos, principalmente na Primary Cup, quando não tem lendário, eles ficam muito uma mão na roda, tá? Aí na parte de baixo, quando for pra vocês, tem vários que infelizmente não entram no meta, e nem se fala dos Clops, que foi a maior decepção do ano. E embaixo a gente também tem Serpilior. Serpilior é muito bacana porque ele tem um ataque, além do Freezer Plant, que é o planta mortal, ele tem um ataque que é a As dos Ares, então ele dá ainda a cauterada contra Pokémon aí, né, de planta e tudo mais, então ele é bem interessante também, tá? Aí a gente também tem outros Pokémon como também o Samarote, né, infelizmente também é ruim, outro também inicial, né, que é a evolução do Tepig, não é bom. E agora dois Pokémon muito importantes, que é o Tail of Flame, que é muito importante, na Grande Liga e na Outra Liga é opressor demais, e também o nosso Silvio, que nas três ligas ele tem aí uma relevância bacana com o choque psíquico, que ele dá counter em Pokémon, por exemplo, como Venossar, né, que aí é venenoso. Então, essas são as dicas, espero que vocês gostem, vocês aproveitem, dê uma olhadinha nesse gráfico que eu vou deixar disponível pra vocês, só vocês clicarem aqui no link aqui embaixo na descrição, pra vocês terem mais noção aí, pra vocês não se esquecerem. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, o seu gostei é imprescindível, o seu comentário não se fala, se você de repente tá com... dá uma olhadinha aí, de repente o YouTube te tirou essa descrição, se inscreve aí, ativa as notificações, e a gente se vê na próxima, fechou? Um grande abraço a você, até o próximo vídeo, tchau!